Mais uma história para ser contada no quadro The Furlan na sua casa E hoje eu estou aqui com a nossa querida cliente e amiga Isabelle No condomínio Leve Barra Funda Gente, um projeto super charmoso, cheio de personalidade e com muitos detalhes Escolhido e acompanhado a dedo pela Isabelle E ela vai falar um pouquinho como foi a experiência de compra dela com o grupo The Furlan Desde a chegada da loja com uma planta em branco precisando de muita ajuda e muitas ideias Até a edificação do sonho com a entrega e montagem aqui pelo grupo The Furlan Isabelle, primeiro gostaríamos de te agradecer pela abertura do espaço E te parabenizar porque é mais um grande sonho conquistado E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de como foi a chegada até a The Furlan O que referenciou a marca, o que te levou até a nossa loja lá com a sua planta Bom, muito obrigada a vocês pelo espaço de poder falar da The Furlan Eu achei a The Furlan pelo grupo no Facebook, onde tinham várias avaliações maravilhosas E aí eu fui até vocês pra fazer o meu projeto e simplesmente ficou do jeito que eu queria na primeira vez Isso é até estranho pra falar, mas ficou do jeito que eu queria na primeira vez E todo o atendimento foi sensacional, desde o projetista, o gerente da loja, o montador Foi tudo sensacional Olha que bacana, passou por todo um processo, foi até a nossa loja, cheia de ideias Nosso designer conseguiu entender tudo que a Isabelle precisava A gente fala que é uma planta pequena, compacta, porém o quesito otimização de espaço Além do design, tá encantador aqui Uma cozinha com bastante armários, um projeto super arrojado, né Isabelle? Chegou lá, olhou, eles entenderam, viu que era tudo que você queria Fechou com o grupo The Furlan Fiquei sabendo que a Isabelle é uma exímia negociadora Chorou, pediu desconto Fez um ótimo negócio com o grupo, né Isabelle? E é bom a gente falar, você chega até a loja, fez o seu projeto E eles te dão várias opções de forma de pagamento E vocês fazem uma negociação super saudável, bacana Pra conseguir encaixar dentro do seu orçamento Sim, sim, até porque como é o meu primeiro apartamento, né Eles sentaram comigo, entenderam as formas com que eu podia fazer esse pagamento E a gente ficou trabalhando muito no projeto Então assim, foi super legal Eu acho que eu fiquei em torno de seis horas lá Negociando e fazendo o projeto E recebendo toda a atenção do mundo De todo mundo que estava lá dentro da loja Foi muito bacana, foi muito gostoso esse processo Olha que bacana, fechou o negócio com o grupo The Furlan Fez ótimo negócio financeiramente Tinha o projeto dos sonhos E aí chegou a hora da verdade Depois que você fecha na loja O projeto, ele passa por todo um aparato técnico, né Isabelle Vem um técnico até o apartamento Faz toda a medição onde referência hidráulica, elétrica Medidas mais específicas do que o projeto inicial E depois vem a parte do pós-venda Acompanhamento pós-venda no grupo The Furlan A gente sempre recebe elogios A gente costuma dizer que é um pós-venda humanizado Um pós-venda que realmente acontece E eu queria ouvir de você Como que foi todo esse seu acompanhamento Naquela ansiedade de entrega pós-venda Otimização de prazos Porque a The Furlan é sempre surpresa boa Então, em relação aos prazos A gente não estava esperando na realidade Que fosse tão rápido Tanto foi uma surpresa realmente Porque foi com um ou dois meses de antecedência Que eles vieram fazer a montagem Então, basicamente otimizou todo o meu cronograma Para fazer a mudança E foi incrível Porque toda a ansiedade que eu estava sentindo Passou Olha que bacana Recebeu a equipe de montagem E assistência técnica posteriormente também A The Furlan trabalha com acompanhamento full-time Enquanto o cliente ainda está em obra Nossa central de atendimento sempre pontuando Sempre preocupada em pegar os feedbacks Para saber se deu tudo certo, né, Isabelle? O pessoal do site sempre em contato comigo Para saber como que foi a montagem Como que foi o pós-montagem também Vieram algumas pessoas aqui Para olhar depois como que estava o projeto Se estava de acordo com o que eu tinha pensado Foi tudo, assim, sensacional Olha que bacana Isabelle é uma cliente super detalhista Com um projeto incrível E teve uma parceria exímia com o grupo The Furlan E é muito bacana a gente vir aqui hoje Gravar o quadro The Furlan na sua casa E ver que mais um sonho foi realizado Mais uma família E foi impactada com os serviços da The Furlan Graças a Deus Foi muito bom, gente Super recomendo a The Furlan Vem pra The Furlan! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti